Fala rapaziada, beleza? Esse aqui é o chat da nossa última transmissão, tá? Quem puder também participa das nossas lives, das nossas discussões. Esse aqui é um tema mais delicado para tratar por conta da resposta que o Rony deu aí, ou então confidencializou ao André Hernan. Eu separei aqui o abre aspas para mostrar para vocês. Eu vou literalmente falar para vocês que a gente trouxe esse assunto, tá? Eu vou só mostrar aqui o post do... Vou tirar aqui só o chat rapidinho. Vou ocultar ele aqui para não ficar o tempo inteiro aí na live e no vídeo, né? Na nossa estreia. E mostrar aqui exatamente o abre aspas do André Hernan e falar sobre o Rony, tá bom? Essa foi a última publicação aqui do Rony nas redes sociais, tá? E eu queria trocar uma ideia rapidinha sobre ela, tá? Deixa eu fechar aqui o comentário também, que a gente já terminou a transmissão. Estamos gravando o vídeo, né? O Rony fez essa publicação e a gente gostaria de indicar a nossa live, o que a gente falou do Rony, tá? Sobre essa questão das críticas, tá? E quando a gente olha aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui uma para vocês. O melhor voltou, te amo, meu jogador favorito, Rony, tá? Será que ele é o melhor? Será que isso aqui a gente também pode levar a sério? Crack, te amo, tá? Coloquei um para cima aqui, eu não sei se chegou lá a mensagem, tá? Mas o abre aspas que o André Hernandes trouxe é o seguinte, vou ler aqui para vocês, tá? Críticas em redes sociais faz Rony repensar o futuro no Palmeiras, tá? Esse é um ponto aqui que eu queria tratar com vocês nessa transmissão aqui, que é um vídeo gravado, estreia, peço para você deixar o seu comentário, tá? Caso o Rony deixe o Palmeiras, você ficaria feliz ou triste? Esse é o título do vídeo, tá? O Rony pode deixar o Palmeiras? Caso aconteça, você ficaria feliz ou triste? Qual a sua opinião, tá? O jogador quando lê nas redes sociais que os rivais contrataram super atacantes e o Palmeiras continua com o Rony e Breno Lopes, sente muita ingratidão de quem escreve isso. Qual a sua opinião a respeito disso, galera? O quanto o Rony já escreveu com a camisa do Palmeiras, o quanto você acha que ele vai escrever e o quanto você acha que ele deve escrever ainda com a camisa do Palmeiras? O atleta está extremamente incomodado com as críticas, a ponto de se chegar proposto, o Rony aceita sair do alvo verde. Esse é o comentário do André Hernan, tá? Então vamos ver se a gente acha ele aqui na internet. Ó, André Hernan, críticas do Rony. Vamos ver aonde foi essa situação. Há duas horas atrás estávamos ao vivo, tá? Isso foi num ao vivo, tá bom? Então, do UOL, vamos ver juntos então e fica logicamente os créditos aqui para a página do UOL e para a fala do André Hernan que acompanha de perto o dia a dia e tem uma densidade desse dia a dia do Palmeiras, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que ele disse. Não esquece de deixar o seu like, seu compartilhamento também aqui do vídeo e o compartilhamento mais importante que é a da sua ideia. Vamos lá. Eu disse no bastidor do Palmeiras e ontem ficou muito evidente que é uma coisa que já vem se arrastando já há algum tempo. O Rony está muito incomodado. O Rony está insatisfeito em relação às críticas que ele vem recebendo. E não é de agora. O Rony se sente injustiçado, por quê? Porque o Rony, quando chega no Palmeiras, ele fica um tempo sem marcar e ele sente essa pressão. a chegada dele do Atlético Paranaense, a adaptação ao Palmeiras e o Rony se transforma no Rony que é o super campeão, jogador Mr. Libertadores e aí a primeira queda de produção que ele tem a enxugar. E já para mim é um erro, né? O Rony é um Mr. Libertadores? Na primeira Libertadores, o Rony jogou muita bola. Isso não se repetiu necessariamente para as segundas fases decisivas. Esse é um ponto que a gente tem que debater. E lembrando, com críticas, tá? Com fundamentos, não depreciativas, que foi o que a gente falou muito na nossa transmissão hoje, lá do Insta Verde TV. Churrada de críticas. O Rony, quando ouve ou lê nas redes sociais que os rivais contratam super atacantes e o Palmeiras continua com Breno Lopes e Rony, o Rony sente muita ingratidão de quem escreve isso. O Rony sente demais. Porque não é fácil para um jogador que tem a história que tem, de onde ele veio, o que ele conquistou, duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, Paulista, de repente o cara lê isso. Então o Rony, quando faz o gol e ele sabe que ele teve uma queda de produção, e a queda de produção é por vários fatores. Mas essa aqui, Hernan, é a crítica. Ele não pode ser um titular absoluto. O Abel também, em algum momento, ele errou nessa análise. Quem deu o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, que você falou que ele conquistou dois, foi o Hendrick. Essa é a questão. O Hendrick, ele foi realmente o ponto diferencial dessa vez. Não foi o Rony, como ele foi na primeira Libertadores. Então essa é a análise que tem que ser levada em consideração. As críticas potencializaram porque na fase ruim foi dada uma sequência para o Rony, onde de repente era melhor o banco de reservas para tirar ele dos holofotes. Então vocês enxergam que o Hernan, ele traz como um bastidor, ou seja, provavelmente ele teve uma conversa com o Rony ou com algum representante do Rony que citou essa situação de cogitar sair do Palmeiras caso tenha proposta. E aí eu te pergunto, André, com tudo isso que você disse do Rony, cadê a proposta? Vamos levar de uma forma mais fria. Cadê a proposta? Por que ninguém enxerga o Rony como o Mr. Libertadores e tão fundamental como a proposta condizente ao que ele vale no mercado? 10, 12, 14 milhões de euros que é o que diz que ele vale entre 8 a 14. Por que essa proposta não chega? Será que o mercado enxerga o Rony da forma como em algum momento a mídia enxergou o Rony aqui no Brasil? Será que ele é esse super astro? Será que ele é esse super jogador ou super atleta? Essa é uma questionamento válida, uma crítica que não é depreciativa para o debate, certo? Vamos seguir aqui, rapaziada. Teve duas lesões, ele teve fratura no braço e é um cara que se mata em campo, se doa taticamente. O Abel adora ele não à toa. O Abel já chegou a falar em coletivas que o Klopp adoraria ter um jogador como o Rony. O Rony chega à seleção brasileira. Então, o Rony está extremamente incomodado com as críticas. E o torcedor ficou incomodado com a titularidade. É simples assim. É o que você cita. Para a gente vir para cá, rapaziada, para saber a opinião de vocês, ele chegou a vestir uma camisa de seleção e isso eleva o patamar das críticas e da exposição. Tanto porque o Veiga, quando jogou na seleção também agora recentemente, se esperava também ou uma queda de rendimento do Veiga ou eleva a crítica do jogador. Afinal, ele é um jogador de seleção brasileira. Ele já não é mais o jogador do Remo, do Atlético Paranaense e somente do Palmeiras. Ele é um jogador hoje de seleção brasileira. E a seleção brasileira serve de vitrine. Penso eu que essa exposição, tanto do Rony quanto do Veiga, trouxe interessados. Eu acho que não se tem uma proposta oficial porque você disse se a proposta chegar ele vai sair. Então essa proposta não chegou porque esse incômodo dele eu lembro que vem desde o ano passado que ele já se dizia incomodado. Inclusive fecha o Brasileirão ele também faz ali um desabafo. Inclusive, rapaziada, na última transmissão do Está Verde, se você quiser, avança por ponto que a gente debateu o Rony que tem situações que transcendem aqui em cima da fala do Rony. Agora, eu só não acho que um time que leva o slogan de cabeça fria, de coração quente, trazido pelo treinador pode se sentir ofendido com críticas infundadas de redes sociais que é aquelas críticas Rony, você é um M Rony, você é um L vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Essas críticas para um cara que é blindado da cabeça fria e do coração quente que é o símbolo disso para o treinador ele não pode se sentir incomodado com essas críticas. Agora, críticas que tem que ser feitas para o Rony. Rony, de repente, na cara do gol é um tapinha de leve, não é levantar a perna lá atrás para fazer uma finalização. mais finalizações como essa que você fez até porque o Hendrik fez gol assim e a gente elogiou demais. O que se cobra do Rony é postura e tomada de decisão de um jogador da grandeza da sociedade esportiva Palmeiras. Esse aqui é o bom debate. O Rony tem entregado isso? O Rony entregou isso na última temporada? Não sei. A pergunta que eu deixo para você, rapaziada, se o Rony deixar o Palmeiras hoje deixa saudades, você acha que há um problema nisso do Rony deixar o Palmeiras o Palmeiras recebendo uma boa proposta? E mais, você acha que essa proposta chega pelo Rony? Deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Tamo junto, conto com a participação de vocês aqui no canal que ajuda muito no crescimento. Um abraço a todos vocês, até a próxima e valeu!